Deflagrada nas primeiras horas desta manhã de quarta-feira a Operação Rarefeito. Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, além de ordens judiciais de proibição de exercício de atividade econômica e indisponibilidade de bens. A ação foi realizada pelo Ministério Público do Paraná, através do núcleo de Francisco Beltrão, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Científica e do GAECO de Santa Catarina. Apura duas fraudes em específico. A primeira delas é em relação à quantidade dos cilindros. Essa é a empresa distribuidora de oxigênio medicinal, a suspeitação de que ela adulterava tanto a quantidade quanto a qualidade do oxigênio medicinal. Nós temos já, durante essa investigação, apreendemos cilindros anteriores à data de hoje, ao longo da investigação, que comprovaram essa adulteração inicial de quantidade. Nós temos laudos periciais que apontam que a empresa entregou quantidade menor do que ela tinha se comprometido a entregar para as licitações, nas licitações que venceu. Há que se salientar que a investigação até agora, como ela estava na fase sigilosa, foram feitas diligências no intuito em fontes abertas, com entidades públicas que realizam licitações, mas possivelmente agora, com a deflagração, o número de vítimas vai aumentar, em virtude de que essa empresa também comercializava com entidades privadas. A segunda suspeita é de que essa organização, esse grupo, ele transvasava oxigênio industrial para medicinal, já que o oxigênio medicinal exige uma pureza de 99%, 99,5% no mínimo, e o oxigênio industrial tem um grau de pureza inferior, e ele é de um valor abaixo. As investigações tiveram início em outubro de 2021. Além destas duas empresas de Pato Branco, outra envolvida é de dois vizinhos, uma em Itapejara do Oeste. As vítimas são principalmente prefeituras. No total, 20 prefeituras são investigadas, sendo 19 no sudoeste do Paraná. São elas Pato Branco, Capanema, Palmas, Realeza, Ampere, Chopinzinho, Clevelândia, Dois Vizinhos, Honório Serpa, Mangueirinha, Salto do Lontra, Santa Isabel do Oeste, São João, Vitorino, Mariópolis, Itapejara do Oeste, Bom Sucesso do Sul, Pranchita e Coronel Vivida. E uma em Santa Catarina, o município de Galvão. Está ainda apurando a adulteração no fornecimento de oxigênio industrial por uma empresa distribuidora do município de Pato Branco. Então, hoje, nós fizemos o cumprimento desses 30 mandatos. 20 deles foram em municípios a fim de recolher cilindros de oxigênio, os quais já foram recolhidos e serão agora enviados à criminalística para a realização de perícia. E os outros 10 mandados de prisão foram cumpridos em residências ou empresas ligadas a essa primeira empresa distribuidora de oxigênio que foi citada. Recolhemos diversos materiais, material contábil, material eletrônico, aparelhos, HDs, computadores, além dos cilindros citados, que agora serão analisados, periciados pelo Instituto e analisados posteriormente pela equipe do GAECO aqui de Francisco Beltrão. Então, hoje, nós fizemos o cumprimento de oxigênio industrial.